Eu sou o André e esse é o Lado B da Perfumaria trazendo hoje mais um vídeo de unboxing. Dessa vez é da empresa Codeman. Eu sei que muitos de vocês entraram aqui para assistir esse vídeo pensando que era uma pegadinha, que era um vídeo falso, uma informação falsa mediante o que está escrito na capa do vídeo, mas não, é verdade. Também não tem nada aqui de brinquedo erótico, se vocês entraram aqui para ver isso, esqueçam, não se trata disso. O assunto é sério, aliás, bem sério. Se trata, sim, hidratação, perfumação, mas com conteúdo um pouco mais sério. Bom, essa aqui foi a caixa que a Codeman me enviou. Eles trabalham com produtos de higiene íntima masculina. Eles têm alguns produtos com nome engraçado, tipo Relax Bolas, que trata-se de um hidratante pós-shaving, quando você acaba de raspar a região dos testículos e você passa esse hidratante para acalmar a pele, para não ter problema de infecção, nada disso. Shampoo em barra, que você pode, sim, usar no corpo inteiro, cabelo, barba, axilas, corpo em geral. E os produtos que são de uso da cintura para baixo. Eu vou mostrar aqui para vocês o que veio, fazer a abertura de caixa e falar um pouquinho sobre alguns problemas da falta de higiene masculina. Deixa eu botar isso aqui para cá, para facilitar-me um pouco. São dados do Inca, tá, gente? De 2016 a 2020, cerca de 10 mil brasileiros, ou mais de 10 mil brasileiros, deram entrada nos hospitais com câncer de pênis. Isso é muito grave. O Brasil está entre os maiores no número de pessoas com problema de câncer de pênis, junto com países como Egito, Índia, Uganda e Quênia. Ou seja, países aí que realmente você nota que o problema é um problema de higiene e de saúde pública. E aqui no Brasil, volto a afirmar, são dados do Inca, os maiores números estão no Nordeste e Norte, região Nordeste e região Norte. É onde tem a maior incidência de câncer de pênis. Que pode ser tratado sim, o tratamento preventivo é o melhor, quando tem o diagnóstico precoce é melhor. Então o homem tem que se cuidar tanto quanto a mulher. A mulher costuma fazer preventivo, estão muito certas e o homem também tem que cuidar das suas partes baixas, por assim dizer. Ou como chama a Coldman, região de ouro do homem. Bom, dito isso, o diagnóstico precoce é uma coisa que não acontece também no Brasil porque o brasileiro leva pelo menos um ano para procurar um médico a partir da descoberta, não, da primeira visualização de uma vesícula no pênis. Ele leva até um ano para procurar. Aí pode ser tarde demais. Mas pode ocorrer em amputação do membro e até morte. E tudo isso pode se resolver de uma maneira fácil, com higiene. A Coldman vem aqui tentar resolver esse problema de muitos homens. Um frasco bem legal. Esse aqui é o protetor do homem desodorante de bolas. Não fui eu que inventei o nome, está aqui. Um frescor durante o dia elimina um odor desagradável da região de ouro. dos homens. Vamos lá. Eles falam para sacudir, eu sacudir. Vamos sentir o cheirinho e ver como é que é. Claro que eu não vou passar aqui, né, gente? O cheiro é muito suave, é um cheiro canforado. Esse caso aqui do desodorante de bolas, eles recomendam o uso após o banho, após o uso do shampoo, porque tem ação antifungicida, bactericida, ou seja, é para limpeza mesmo. E aqui é das partes baixas, da cintura para baixo. O desodorante de bolas vem no frasco de 200 ml e aqui atrás está o registro da Anvisa. Então, realmente é um produto certificado, tá, gente? Não é um produto aí feito de qualquer maneira, não. Tem todas as certificações necessárias para estar no mercado. O outro produto que eu vou mostrar aqui, Colônia VIP. Esse é uma colônia mesmo, né? Um perfume, colônia, tá, 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 tá. A caixa, né? Eu vou mostrar com mais detalhes, aqui é só primeiras impressões mesmo. no meu outro canal lá, O Minuto Perfumado. Aqui atrás as especificações todas, também com registro, tudo direitinho. Coldman, Colônia VIP, CML, o poder está em suas mãos. Forte o slogan. Então, vamos testar esse poder. Sentiu o cheirinho aqui? Essa é uma colônia, tá, gente? Uma colônia. É bem masculina, realmente. Não tem nada de unissex, ou de versátil, ou compartilhável, quer dizer. Bem masculina, um pouco condimentada, um pouco amadeirada, mas me lembra alguma coisa. Eu estou forçando aqui a mente para ver o que que... O caminho olfativo, mais ou menos, guardado as devidas proporções, caminho olfativo de um dracar noir, né? E trazendo para o Brasil, talvez, o estileto tradicional do boticário, sendo que mais suave, bem mais suave. como eu disse, é uma colônia, não tem, assim, uma potência arrebatadora de saída, mas eu vou verificar isso com testes. Fixação, projeção, tudo isso. Em breve, levo lá para o canal Minuto Perfumado, inclusive, mais dados sobre o desodorante de bolas. Então, essa foi a nossa abertura de caixa de hoje, o nosso unboxing, com a Coldman. Entrem no Instagram da marca, vale a pena lá vocês conhecerem, os produtos realmente são certificados. A questão do shampoo em barra serve para o corpo todo. Tem a colônia, que você pode usar, claro, normalmente, como se fosse um perfume. Tem o Relax Bolas, que é o hidratante para usar pós-shave. para quem, por exemplo, fisiculturista, que costuma se depilar, não é todo homem que se depila, mas alguns precisam por motivos de trabalho, até por motivos, tem gente que é diabética que precisa, não pode ter muito pelo, que dá até mofo. Então, acaba ou aparando os pelos ou raspando, então vale a pena usar um hidratante até para combater esse mofo que dá na virilha. E é mofo, literalmente, tá, gente? Isso aí é uma coisa séria. Então, perfume de bolas, desodorante de bolas, hidratante de bolas, brincadeiras à parte, vale muito a pena a gente se cuidar, cuidar da saúde, andar perfumado, sim, mas cuidar do próprio aceio, né? Porque assim como a gente gosta de uma mulher cheirosa, elas também gostam de um homem cheiroso. Então, vale a dica, hein? conheçam lá a marca Coldman, eu vou deixar o Instagram embaixo para vocês seguirem o Instagram e ficarem por dentro das novidades que possam vir ainda. Muito obrigado por assistirem até aqui, até o próximo vídeo, continuem se cuidando e se perfumando. Tchau, tchau, gente. Um beijo, um abraço e até o próximo. E muito obrigado a Coldman por ter me enviado aqui esses produtos. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança aí no trabalho. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí